Rola batida, bandida, levada da breca, atrevida, pisada nos verme que desacredita, passando comédia igual ferro, valida, chamando de marmita, partindo pra luta, fumando uma flor, comendo uma fruta, chapando cerveja, gelada no bar da tijuca, me rola bituca, me fala onde eu tô, como que eu tô? Tô com uma dor de cabeça da filha da puta, quebrando esses dedos de seta com punch, line que chuta, seguindo minha meta, fazendo recruta, com rima completa, com punch, line se curta, caneta, caneta, café na caneca, com várias formiga, no pão de açúcar, piloto de fuga, trezentas mil lega, respira na venda, tô igual tartaruga, uga, piquei dor na tela, eu pedi moçarela, fiz dança da chuva, enxuga, os cara não entrega lá na minha favela, não passa na curva, suja, andando de skate bolado, voado, ouvindo coruja, fuja, com meu velho jeans sagrado, na palma e metralhadora, eu vi os índios derrotar.